Oi gente, eu sou Raíla Macedo, dermatologista, e vou trazer algumas dicas sobre pele. A obesidade pode afetar a saúde na nossa pele. A gente sabe que o IMC acima de 24, produz citocinas inflamatórias, aumenta a produção hormonal, aumenta a oleosidade. Além disso, quem enxerga muita gordura, fritura, açúcar, tem maior produção de fatores inflamatórios, envelhecimento precoce dessa pele, com sinais de envelhecimento cutâneo bem mais visíveis do que uma pele da mesma idade, sem obesidade. Para maiores informações, acompanhe as plataformas de conteúdo da PagMenos. Tchau e até a próxima!